Bom dia meus amores e minhas amoras, olha onde eu estou, embaixo das cobertas. Eu estou passada, chocada. Muito friozinho aqui, Janeville. Hoje eu estou de folga. E aí então, aproveitei para ficar um pouquinho mais na cama, porque todo dia a gente levanta cedo, dorme tarde na estrada. Então hoje, como eu estou de folga hoje, amanhã, sábado e domingo, eu aproveitei para ficar um pouquinho mais na cama. Estou sozinha em casa, eu e Deus. Sozinha de marido, de filhos, de neto, estou sozinha. E aí eu vou aproveitar hoje, fiquei um pouquinho mais na cama. Aproveitar um pouquinho mais, né? Descansar um pouquinho, que a gente só corre, 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 acorda cedo, dorme tarde. Ontem eu levantei três e meia da manhã, saí às quatro de casa, fui para Transbem, cheguei lá, peguei o caminhão, fui em Brusque, carreguei, voltei, descarreguei. Peguei ali em Barra Velha, de novo, na van. Fui de novo para Brusque, carreguei, cheguei em casa dez horas da noite e já estou com carga marcada para segunda carregar. Aqui em Joinville mesmo, eu vou carregar para Salvador. Daí então, vou aproveitar esses dois dias aqui, né? Vou fazer algumas coisinhas ali, lavar minhas roupas, porque eu cheguei de viagem, né? Na quarta, daí eu cheguei quarta-noite, quinta, eu fui cedo lá para Barra Velha para descarregar o caminhão, que eu tinha vindo com carga de retorno do Campo Grande, né? E aí eu fui descarregar, depois voltei, cheguei em casa às onze horas, só almocei, voltei lá para Barra Velha e aí fiz o meu trabalho lá. Aí cheguei em casa já com as sete da noite, ainda fomos colocar piso no banheiro para terminar e também fui dormir tarde. Daí na quinta, não, na sexta, isso era na quinta daí, né? Na sexta eu fui chamada para ir fazer coleta, daí eu saí, eu levantei três e meia, saí quatro de casa. Cheguei na Barra Velha, cinco, peguei o caminhão, fui para Brusque, coletei, voltei na Barra Velha, descarreguei, voltei para Brusque, carreguei de novo, voltei para Barra Velha, cheguei oito e quase nove horas da noite em Barra Velha, daí já não estava mais descarregando, deixei o caminhão lá para outro descarregar, já peguei folga daí hoje e amanhã, mas segunda-feira aí a gente está na ativa de novo, Salvador é o que liga, né? Vamos para lá, fazer uma visita aí para os baianos, o pessoal lá do norte, né? Nordeste. E estou aproveitando aqui, vou levantar agora, vou lá botar umas roupas para lavar, vou ajeitar meu quarto, está uma bagunça, pessoal, olha aí, tem roupa ali em cima do painel do quarto, o closet, até fechei as portas ontem já, porque eu não quero nem olhar lá para dentro, porque está meio bagunçado, ai, também vou lavar os tapetes da sala, vou aproveitar a folga, né, para fazer as coisas aí, já vou ajeitar mais algumas coisas que eu esqueci de levar para o caminhão, e vai sendo a minha segunda viagem, depois das férias, essa, para Salvador, E aí, a gente está junto aí na segunda-feira de novo, né, para mostrar para vocês aí o dia a dia nosso, e hoje, quero convidar vocês para ficar aqui em casa comigo, se vocês quiserem, vamos aí botar umas roupas para lavar, vamos lavar os tapetes, e eu quero convidar vocês para estarem comigo, vamos lá, pessoal? Vamos levantar, chega de ficar da preguicite, ai, meu Deus do céu, vamos acordar, vamos reagir, né, já está tarde demais, então, bora lá fazer as coisas, que, é, o que liga, deixa eu mostrar aqui, olha aqui, gente, que bagunça, colocaram o cesto com a roupa recolhida ali, e a cara de amassado aqui na frente do espelho, vamos que vamos, né, gente, vamos trabalhar, vamos trocar de roupa, tomar um cafezinho, para fazer as coisas aí, Pessoal, já levantei, já troquei de roupa, já coloquei umas roupinhas na máquina, e a casa está virada numa bagunça, pessoal, olha a cozinha, conseguimos, a cozinha também está bagunçada, olha aí, está tudo bagunçado, mas eu vou dar um jeitinho em tudo, de tarde, vocês vão ver que vai estar tudo organizado de acordo, já coloquei a roupa na máquina aqui, lavando, já coloquei sabão de pó, já coloquei tudo que tinha que colocar, agora eu vou preparar um cafezinho, vou tomar, porque eu também sou filha de Deus, né, pessoal, então é isso, galera, conforme eu for, ah, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, as obras de arte da minha neta, ela faz para mim esses desenhos lindos, ó, a vovó coloca tudo aqui na geladeira, então eu vou tomar um cafezinho aqui, e depois eu volto mostrando eu lá fora, lavando os tapetes, eu ainda tenho que ir no mercado também, porque, olha lá, aquele canto ali é o canto da bagunça, deixa eu falar uma coisa para vocês, essa aqui é a minha sala, está sem tapete, porque eu vou, tirei para lavar, olha como é que fica, deixa eu acender a luz aqui para ficar claro, que está tudo escuro, olha aqui, é brinquedo, é bagunça, porque a guriada, esse canto aqui, é o cantinho da bagunça das crianças, olha isso, gente, essa sala não tem mais jeito, eu não suporto mais ela, o que eu vou fazer? Eu resolvi mudar, aonde é a minha garagem, eu vou fazer uma brinquedoteca, e assim eu vou arrumar essa sala, organizar essa sala, vou comprar tapetes novos, vou mudar a cor, não vai mais ser azul, vai ser outra cor, para surpresa de todos, os brinquedos aí vão tudo para lá, a gente vai repaginar essa sala, vai tirar o painel daqui, para botar para cá, e vai tirar o sofá daqui, vai pôr um maiorzinho aqui, onde é o painel da sala, então é isso pessoal, vou lá fazer um cafezinho, depois eu volto aí, para conversar um pouco mais com vocês, hoje é o meu dia de em casa, quero que vocês estejam junto comigo, então pessoal, já tirei um pouco de roupa da máquina, já coloquei mais uma maquinada de toalha, que fala, vai, vou lá estender essas roupinhas aqui, aqui atrás está uma bagunça, porque a gente estava fazendo aqui, e não conseguiu terminar, vou botar no chão aqui, e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Quarto também já limpei. Quarto limpinho, organizado, pra vista do que tava antes, né? Virado numa bagunça generalizada. Então tá bem arrumadinho. Desfio aí do telefone segurado. Closet arrumei também, né? Acho que tava também bem bagunçado. Organizei. Minha arrumadinha. Agora vamos partir pra sala. Vamos arrumar a sala. Então pessoal, sala também finalizada. Tá aí, ó. Arrumadinha, de acordo. Aqui eu dei mais ou menos uma geral aí nos brinquedos ali, ó. Montuei um pouco. A rede tá ali pendurada. Aqui ficou sem tapete porque eu lavei. Então é isso. Quarto arrumados. Agora falta a cozinha. Cozinha. Falta dar uma arrumadinha. Já escureceu aqui, pessoal. Olha lá. E eu resolvi fazer um pudim pra amanhã, pra gente depois do almoço comer. E olha só. Pra nós aqui é chamado de banho-maria. E algumas pessoas chamam de pudim de leite. Eu vou desenformar ele e eu vou mostrar pra vocês agora. Vou colocar a câmera aqui. Olha aí. Vamos puxar mais perto aqui. Pra vocês verem. Vamos ver se eu dou conta, meu Deus. Um, dois, três e... Vamos ver como ficou. Pessoal, olha isso. O que vocês acham. Delícia, né? Vou deixar aqui esfriar um pouquinho. Deixar aqui. Esfriar um pouco. E depois pôr na geladeira. Eu vou preparar um café, porque meu esposo tá quase chegando. Eu fiz um bolo também, pessoal. Tá aqui no forninho, ó. Porque quando a gente não tá na estrada, a gente tá em casa e tá fazendo coisas boas, aproveitando um pouco o lar. Eu vou lavar a louça ali, que eu baguncei tudo, né? Pra fazer o pudim. Aí, sala organizada. Tudo sob controle. Tudo no lugar, de acordo. Aqui também. No lugar das crianças. Tudo arrumadinho. O urso tá na cadeira de balanço. A rede tá pendurada ali. Quarto. Já mostrei pra vocês. Também tá organizado. Tudo sob controle. Tudo arrumadinho, ó, pessoal. Bem perfumado. Bem cheirosinho. Closet. Também. Tudo ajeitadinho. De acordo. E é isso, então, pessoal. Esse foi meu dia. Meu dia com vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Que vocês curtam, compartilhem. Deixem like. Deixam sugestões. E deixam também comentários. Porque isso me fortalece bastante. Um feliz sábado. Final de sábado. Um domingo abençoado a todos vocês. Beijão. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.